O grupo suíço Roche anunciou que vai lançar no mercado um novo teste para diferenciar o coronavírus da gripe A e B e que apresentará resultado em 15 ou 30 minutos. O teste de antígeno ajudará os médicos a estabelecer rapidamente um diagnóstico. O método vai estar disponível em janeiro nos países que aceitam a marca CE, uma marca de conformidade obrigatória para produtos vendidos na União Europeia. A Roche também planeja apresentar um pedido de uso de emergência nos Estados Unidos no início de 2022. O diretor do Departamento de Diagnósticos do Laboratório, Thomas Schnecker, disse que é essencial que os profissionais possam saber rapidamente se um paciente tem coronavírus ou gripe, principalmente porque a pandemia de covid-19 está se propagando na temporada de gripe. A Roche nº 1 Mundial em Oncologia também possui uma importante sessão dedicada aos diagnósticos. Este teste será o 22º que o grupo lança desde o início da pandemia.